Olá pessoal, tudo bem? Professor Igor Davidson mais uma vez com o Ensino Fundamental. Turma do nono ano, mais uma aula de matemática desta vez. A aula de número 11 é cerca de racionalização de denominadores, ok? Vamos lá? Estamos aqui agora, pessoal, para dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, seguindo ainda dentro da unidade de radiciação. E, desta vez, estaremos aqui abordando a cerca de racionalização de denominadores, ok? Convido vocês a nos acompanharem agora a partir da página 190. Tem casos, questões, resoluções, em que você está lá respondendo a expressão, respondendo o seu radical, tranquilo, e no final a resposta deu algo fracionário e a raiz se encontra com o denominador. Matematicamente, há uma não aceitação para isso. É para isso ou por isso que serve a racionalização. Nós vamos tirar essa raiz do denominador. Então, o procedimento da aula de hoje nada mais é do que transformar a tua fração em outro valor equivalente, de tal forma que, nesse novo valor, a raiz não esteja no denominador, ok? Como é o procedimento? É bem simples. Eu vou identificar quem é a nossa raiz que está ali embaixo. Eu vou pegar esse valor e vou conservar ele multiplicando tanto o numerador quanto ele mesmo. Isto é, pego a raiz de 2, vou colocar aqui raiz de 2 sobre a raiz de 2, ok? Então, feito isso, pela regrinha do produto e fração, eu vou multiplicar os dois numeradores entre si e também vou multiplicar os dois denominadores entre si. O que nós teríamos agora é 4 vezes raiz de 2. Isso vai ser igual a 4 raiz quadrada de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Como o índice é o mesmo, eu posso conservar e não posso multiplicar os radicanos. 2 vezes 2, 4. Logo, eu tenho 4 raiz de 2, ó, como é simples, sobre raiz quadrada de 4, 2. E 4 dividido para 2 ainda é 2 e conservo a nossa raiz quadrada de 2. Logo, essa expressãozinha aqui, nossa encontrada agora, é a expressão equivalente a 4 sobre a raiz quadrada de 2, ok? Então, da mesma forma que fizemos o primeiro caso, vamos agora para o segundo e ver se estamos aqui já compreendendo como vai ser traçado o caminho. Identifiquei que há uma razão, porém, há no denominador uma raiz quadrada. Não pode. Da mesma forma, eu vou pegar essa raiz, vou multiplicar a fração por ela, né, ok? Multiplica no numerador e também multiplica o denominador. Resolvendo pelo mesmo procedimento, nós temos 1 vezes raiz de 3. Vai ficar a raiz quadrada de 3 sobre isso vezes isso vai ser a raiz quadrada de 9, concorda? Logo, nós temos aqui nada mais, nada menos do que a raiz quadrada de 3. E aqui é possível resolver. A raiz quadrada de 9 é 3. Logo, a raiz some do denominador e essa é a forma equivalente procurada para não utilizarmos 1 sobre a raiz quadrada de 3. Professor, mas e aí? É necessário fazer isso? Gente, sempre. Até mesmo porque quando você se depara com uma questão de concurso, aí vamos supor que a tua resposta dê 1 sobre a raiz quadrada de 3. E você tem a convicção que está correta. Mas nunca no concurso, dificilmente, eles vão deixar nesse formato. Eles ainda querem que você vá além racionalizando e você vá encontrar como uma das alternativas a raiz quadrada de 3 sobre 3, ok? Então, o objetivo básico agora é esse. Racionalização de denominadores consiste em quê? Em transformar a nossa fração em um valor equivalente. Se você está se perguntando, professor, como é que eu tenho a certeza? Que o valor encontrado é equivalente. Lembrando que nós estamos multiplicando dessa forma, concorda? Só que se eu pegar a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2, não é 1. Tudo que eu multiplico por 1 altera? Não. Então, eu faço uso do elemento neutro aqui de uma forma diferente, conveniente, para fazer essa racionalização. Raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 3, não é 1. 1 vezes alguma coisa. Vou alterar o valor? Não. Por isso que nossa resposta é sempre algo equivalente. Eu induzo você agora a se perguntar, professor, ok. Mas, talvez você até se pergunte também. Os dois exemplos há no denominador somente a raiz quadrada, isto é, raiz com índice 2. Já imaginou como que nós podemos resolver quanto o índice for 3, quanto o índice for 4? Um exemplo. Se isso tiver no denominador de uma raiz, como é que a gente resolve agora? Será que esse método vai ser viável? Então, vem comigo para a segunda parte da nossa aula. Então, pessoal, nós somos conduzidos, ok, pela observaçãozinha anterior, a enxergarmos quando uma razão, o denominador, é uma raiz, ou há uma raiz ali onde o índice é diferente de 2. Se a gente for continuar seguindo o mesmo passo, será até onde a gente consegue ir? Vamos lá. Vamos devagar. Vamos separar aqui em dois momentos. Nesse primeiro, eu vou conservar aqui 3 sobre a raiz quarta de 3. Por aquilo que nós estudamos, basta a gente pegar a raiz e conservar, ok? Vou repetir aqui. Raiz quarta de 3 sobre... É o mesmo valor, concorda? Raiz quarta de 3. Quando eu procuro resolver essa expressão, eu tenho 3 vezes a raiz quarta de 3, fica assim, 3 vezes a raiz quarta de 3, concorda? Sobre a raiz quarta de 3 vezes a raiz quarta de 3, isso é idêntico à raiz quarta de 9. Aí você se pergunta, esse valor, ele é exato? Você consegue resolver? Não, ok? Então você saiu de uma expressão. Achou o equivalente? Achou, ok. Isso aqui não é errado, não. Porém, não é conveniente. Por quê? Eu quero tirar a raiz do denominador. Ela assumiu? Não. Então, isso nos mostra que esse não é o caminho a ser escolhido, pessoal. Quando nós temos a razão aonde o índice está ali no denominador, o radical, e ele for diferente de 2, o caminho traçado vai ser esse. Vamos agora para a segunda parte. Vou conservar aqui a fração novamente, 3 sobre a raiz quarta de 3, ok? Então, vamos selecionar aqui a primeira parte, não é para nós, mas a segunda sim. Qual é a regrinha? E isso vai valer para toda e qualquer razão aonde o índice está ali diferente de 2. Nós vamos identificar quem é o valor do radical, é 3. Mas é bom olhar para ele do ponto de vista de uma potência. Então, é como se aqui fosse 1, ok? Agora, o fator racionalizante não pode ser idêntico. Já vimos isso. Então, ele vai ser o seguinte. Eu vou escolher a mesma raiz, o mesmo índice. O que muda é o valor que está aqui dentro, o radicano. Isto é, eu sempre vou encontrar ele fazendo a subtração ou diferença entre o índice e o expoente do radicano. Isto é, 4 menos 1, não é 3? Então, eu vou conservar a base. E o expoente agora é 3. Então, ele é o mesmo, tanto para cima quanto aqui embaixo. Então, vai ficar também a raiz quarta de 3 ao cubo. Entendeu? A única diferença é essa. Ah, professor, então se aqui já fosse 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado. Não tem problema. O índice é diferente de 2, então a regrinha é a mesma. Vai fazer a diferença. 4 menos 2, 2. Então, o expoente aqui e aqui seria 2. Mas o índice precisa ser conservado, tá bom? Ok? Então, vamos lá ver como é que fica agora a nossa expressão. Nós teremos, juntando, né? 3 vezes a raiz quarta de 3 ao cubo. Fica 3 vezes a raiz quarta de 3 ao cubo. Sobre. Mesmo o índice, produto, eu não posso conservar? Olha o objetivo, pessoal. Porque quando eu faço isso, eu tenho que aqui dentro vai ficar o produto desses dois radicandos. Mas são potência. Ou eu posso conservar só a base, que é 3, e somar. E quando eu faço essa soma, sempre vai ser igual ao índice. Isto é, 3, vou conservar a base, não é não? Não vai virar produto de potência. A regrinha, conserva e soma. 1 mais 3, 4. Então, usando essa regra, eu consigo deixar o expoente igual ao índice, aonde eu possa eliminar essa raiz. E se você não fizer isso, vai ficar aqui, ó. Era quem? 3, 9 agora. É como se fosse 3 ao quadrado. 2 e 4. Não tem como o expoente ser igual ao índice. Concorda? Então, por isso que a observação é diferente para quando o índice é diferente de 2. Logo, o que nós temos aqui agora? Vamos conservar, né? 3, a raiz quarta de 3 ao cubo sobre... Elimina. Sobra quem? O próprio 3. Se você quiser ir além, ainda dá para eliminar isso aqui. E a resposta fica somente raiz quarta de 3 ao cubo, ok? Então, para concluir a nossa resposta, é só a raiz quarta de 3 ao cubo. Essa é a resposta correta. Tá ok? Aí você pergunta, professor, até aqui, tá tranquilo. Mas venha comigo, já pensou? Tem alguma coisa que está proibindo do nosso denominador ser somente um termo? Se for uma soma de termos, como é que eu faço? E se um dos termos for a raiz? Ou os dois? Tipo, já imaginou se o denominador for a raiz quadrada de 3 mais 1? Como resolvimos agora, ou como iremos racionalizar uma razão em que o denominador é uma soma dessa forma, ou subtração? Vamos lá para a terceira parte da aula. Estamos agora, pessoal, com mais um exemplo, porém, desta vez, nós encontramos na razão o nosso denominador, que vai ser uma soma de termos, e aí, para a gente, agora, começou a mudar, isto é, é uma outra forma de resolução. Porém, basta lembrar de fatoração. Você lembra? Lembre. Lembra de quando você estudou o produto da soma pela diferença? Lá na parte de fatoração, oitavo ano, isso sempre é idêntico ao primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado? Isto é, eu sempre vou encontrar agora o fator racionalizante pegando o seu conjugado. Pegando o seu conjugado é somente inverter o sinal do meio, de uma forma bem simples. Como? Desta forma. Quem é o denominador? Identifico. Raiz de 3 mais 1. Então, quem é o fator racionalizante? É ele mesmo, sempre, né? Porém, com algumas observações. Se é mais, eu boto menos. Se fosse menos, eu colocaria mais, ok? Somente, pessoal. E repete, quem é o termo é 1. Tá ok? Ó, da mesma forma que eu uso lá em cima, eu não irei utilizar aqui embaixo também. Opa! Então, não é difícil, não. A não ser que você não esteja atento, que agora é uma subtração de termos, concorda? Então, nós iremos fazer isso aqui, ó. Uma distribuição, ok? Aqui embaixo, tudo bem. Você pode fazer da mesma forma, ó. Essa distribuição, caso queira. Tá ok, pessoal? Porém, para evitar essa dimensão toda no denominador, é por isso que é interessante você lembrar da fatoração. Porque o que a gente se depara, quando multiplica pelo conjugado, é isso, ó. Primeiro termo, A e A, idêntico. Segundo termo, B e B, idêntico. Se nas contrárias, mais, menos, ou poderia ser que menos e mais, eu aplico a definição direta. Em vez de eu fazer essa distribuição toda no denominador, eu vou pegar só o primeiro termo, elevar ao quadrado, menos pegar o segundo termo e elevar também ao quadrado. Então, nada mais é do que usar a fatoração para deixar a tua expressão menor, mais eficiente, mais rápida. Logo, nós podemos concluir que isso vai ser igual. Vamos lá. 3 vezes raiz quadrada de 3 vai ficar 3 raiz quadrada de 3, menos 3 vezes 1, 3. Tudo isso sobre, pela propriedade, já evita um caminho enorme. Vamos pegar somente o primeiro termo, não é verdade, ó. Ao quadrado, aí menos, o segundo termo ao quadrado, não é 1? Então vai ficar 1 ao quadrado. Daqui nós temos 3, ainda posso conservá-lo, 3, raiz de 3 menos 3 sobre, isso não corta com isso, não resta só 3? Menos 1 ao quadrado, 1. Logo, para a conclusão da nossa expressão, nós temos 3 menos, 3 raiz de 3, na verdade, menos 3, sobre 3 menos 1, que é 2, ok? Você pode parar por aqui sem problema nenhum, tá ok, pessoal? Mas com uma pequena observação. Se por acaso você depara com a expressão é que tem 3, 3, e o denominador é 3, você poderia ir lá em cima, botar o 3 em avidência, para eliminar com o 3 do denominador. Então, o que eu estou querendo mostrar é que isso, fatoração, tem que estar, ó, assim, junto com racionalização. Porque dependendo da forma que aparece a expressão, você vai precisar usar os recursos que a fatoração te dá, ok? Então, pessoal, espero que tenham sido entendido mais um exemplo, desta vez com soma ou subtração ali de termos no denominador. Estamos agora, pessoal, na página 199, só para consolidar um pouco, essas definições que nós estamos estudando. Na primeira questão alternativa e vai ver agora, diante de nós, a letra A. Nós temos que o denominador é uma raiz quadrada de índice 2, não está somando, não está subtraindo. Então, vai entrar dentro lá da primeira regrinha de todas. Isto é, o fator racionalizante é o próprio denominador, concorda? Então, vai ficar a raiz de 3 sobre a raiz quadrada também de 3. resolvendo esse produto bem rapidinho, nós temos tudo que é multiplicado por 1 não tem seu valor alterado. Não é verdade? Raiz de 3 com raiz de 3, isso é idêntico à raiz de 9. porém, a raiz de 9 ela tem valor exato que é 3. Logo, a resposta da alternativa A é raiz de 3 sobre 3. Está vendo como é simples? Na alternativa B nós também encontramos outra raiz quadrada sem soma, sem subtração, índice 2, mas tem esse produto mas não tem problema. Não está somando? Não está subtraindo? Não muda o caso. O índice é diferente de 2? Não, não muda o caso. Então, se tiver produto, não tem problema, pessoal. O fator racionalizante é a própria raiz do mesmo jeito. Isto é, eu vou pegar a raiz de 5 e vou multiplicar o numerador e também o denominador. Pronto. Feito isso, o que nós temos agora? Nós temos o produto entre 3 vezes a raiz quadrada de 5. Vamos colocar aqui 3, é só juntar o corda, sobre e 2. Aqui não tem ninguém, é como se fosse 1. Então, conserva, né? 2 vezes 1, 2. E a raiz, 5 vezes 5, 25. logo, isso é igual, vou conservar aqui, 3 raiz quadrada de 5, sobre. A raiz quadrada de 25 é exata, por quê? Porque dá 5. 5 vezes 2, 10. Denominador, bonitinho, sem nenhuma raiz, então, essa é a resposta, pessoal, para a alternativa B. Tá ok? Então, vamos lá. Agora, pessoal, nós estamos encaminhando para a conclusão, mas antes disso, somente mais alternativa C e D. A alternativa C, ela pode ser feita idêntica que nem a alternativa A, ok? O fator racionalizante é o próprio denominador, porque temos que analisar o que satisfaz essa condição. Índice 2, sem soma e sem subtração. Então, eu tenho o produto entre 2 vezes a raiz quadrada de 8, isso é 2 vezes a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 8 é idêntica à raiz quadrada de 64. Isso vai ser igual à raiz quadrada de 8 sobre 4. Por quê? Porque quando eu respondo a raiz quadrada de 64, nós sabemos que isso aqui é 8, concorda? Quando eu simplifico por 2, aqui é 1 e aqui fica 4. Então, já estou fazendo assim para já ir acostumando, porque o passo não pode ser sempre longo assim para nós. Aos poucos, a gente vai aumentando a rapidez, a eficiência e vocês vão dominando os processos. Então, vai ficar mais fácil. Já dá para fazer direto, concorda? Então, essa foi a alternativa C. Quando a gente se depara com a alternativa D, você pode estar olhando, observando, se perguntando, e agora, numerador com subtração de radicais? O que eu faço? O que fazemos? Tem alguma regrinha? Não. Independente do que esteja no numerador, as propriedades não estão ligando para ele. O objetivo é a análise do denominador. Então, vamos lá. Só olho para a raiz quadrada de 3. O índice é 2? É. Está somando, subtraindo? Não. Então, só é um caso, que é o mesmo. O fator racionalizante vai ser quem? Vai ser o próprio denominador, que vai ser a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3. Concorda? Aqui, o pessoal pode não estar desatento para que não enxergue que isso é uma subtração de termos. E se eu vou multiplicar, o produto tem que ser feito multiplicando pelos dois termos. É só ficar atento a isso. Tá bom? Então, vamos lá. Isso, pessoal, nós temos que vai ser igual raiz de 3 vezes a raiz de 5 vai dar raiz quadrada de 15. Concorda? Por que eu estou fazendo esses produtos? Porque os índices são indentes. Só posso multiplicar quando os radicais tiveram o mesmo índice. Não esqueça, pessoal. Então, vamos lá. Menos raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 vai ser a raiz quadrada de 9. Tudo isso sobre quem é que eu tenho? Raiz quadrada também de 9. Concorda? Isso aqui dá para resolver porque dá 3. Isso aqui também dá 3. Então, para concluir, nós temos como resolução a raiz quadrada de 15 menos 3 sobre 3. Analisou? Denominador está sem a raiz? Ok. Então, meio passo dado para você ter a certeza que a sua resolução está correta. que às vezes pode ser que esteja sem a raiz e esteja errado. Porém, seguimos passos, gente, com muita atenção. Vai dar certo. Ok? As 3 possibilidades mostrei, foi mostrada na aula de hoje. Espero que vocês concluam a primeira questão. Já vão também concluir as demais questões e a gente se encontra na próxima aula. É isso aí, pessoal. Estamos nos encaminhando agora para a conclusão de mais uma aula de matemática que estivemos aqui, neste momento, vendo acerca da racionalização dos denominadores. E já antecipo, convido vocês a estarmos aqui na próxima aula, respondendo a atividade, concluindo, na verdade, a atividade que você encontra na página 192, referente ao conteúdo visto na aula de hoje. Ok? Então, pessoal, foi bom estar aqui com vocês. Grande abraço e até a próxima! Tchau!